Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Super Mario 64 e olha só nós completamos esse andar aqui, passamos todas as fases, ficou tudo perfeitinho e para esse vídeo nós vamos subir então a escada, onde é que está essa escada? está para cá, exatamente, inclusive aqui podia ser uma fase né, esse quadro bizarro, subiu então essa escada, precisa ter um número certo de estrelas, eu não me lembro quantas estrelas são, mas deve ser umas 50, eu não tenho a menor ideia, mas a gente tem mais de qualquer jeito e liberamos mais um trecho bem interessante aqui, tem uma fase para cá, tem uma fase para o outro lado, tem essa fase aqui e tem o Bowser que fica lá para cima, precisa ter 70 estrelas para entrar, certo? vamos então iniciar com a fase do relógio, inclusive vocês estão vendo os ponteiros aí, até onde eu me lembre, eu posso estar enganado, esses ponteiros vão influenciar em como a fase vai estar eu não me lembro como é que funciona, então eu vou pular aleatoriamente aqui e vamos ver o que vai acontecer é, o ponteiro, os dois estavam apontando, não estava apontando para nenhum número então ó, essa parada está acontecendo, está tudo maluco, ou seja, tudo na fase está acontecendo de uma maneira rápida né, conforme, epa, tem um maluco atrás de mim, sai daqui aí, e a música está mais, eu não sei se a música também muda, eu não lembro cara, eu só sei que essa fase é difícil, eu acho que a fase, nesse momento que a gente entrou, ela está mais rápida né, as coisas estão acontecendo mais rapidamente tem um relógio aí, essa, ih, eu vou precisar, ter precisão, não vai dar muito bom, mas vamos lá, essa fase é legal, mas ela é legal e difícil olha aí, tem que esperar dar o pulinho, grudou, subiu, pulinho, quase que eu já fui, pulinho, nossa, mas tem que ser muito em cima as coisas empurram a gente, tem a moeda, a moeda não, a estrela, ah, tem uma coisinha aqui, isso, tem a estrela das moedas vermelhas mas, na carona a gente ganhou uma estrela, hein, deixa eu ver se eu vou conseguir, vou conseguir ok, vamos ver como é que está agora, aparentemente, ok, eu entrei, era 3 e, 3 e 15 eu acho, quase os dois ponteiros estavam apontando pro, pro, pro 3, mas eu acho que não, eu não sei, mas está um pouquinho mais lento por causa, por conta daquele outro esqueminha ali, né então, eu já vi que não vai dar pra pegar, é, das moedas vermelhas, mas a gente pode subir com mais segurança, porque as coisas estão se movimentando mais lentamente, e vamos lá, eu acho que essa, essa música é a música, é, como é que fala, oficial aqui da fase eu não lembro, pelo menos está aparecendo, porque no começo eu pensei que ia ser só porque está tudo rápido mas parece que não, então vamos lá, aqui a gente já tinha pego uma estrela, cuidado, vamos subir as estrelas estão espalhadas pelo meio do caminho, não tem nada muito, muito escondido aqui nessa fase pelo menos até onde eu me lembre, né, opa, peraí, aqui que a gente, a gente cai ia ser mais interessante se tivesse tudo parado, mas vai assim mesmo, isso, segunda estrela vamos ver, agora está tudo parado, eu entrei com os dois ponteiros no 12, né, então é isso aí vamos aproveitar e pegar então essa daqui que é mais complicada, pelo menos de pegar nos outros momentos, né, se tiver tudo congelado é simples, mas a maioria das estrelas a gente vai precisar pegar, é, como é que fala, com tudo funcionando, por conta da, bem, da fase, como a gente está subindo e os mecanismos estão girando e fazendo as plataformas se movimentarem, precisa estar ligado, né, as coisas, então esse aqui só vai funcionar para agora, eu tenho que entrar quando está mais ou menos umas 3 horas, vamos ver, aqui está normal e ali está um pouco mais lento, então é isso, eu já entendi quando que eu tenho que entrar aqui em relação ao relógio, vamos embora, peraí, calma aí, e aí, essa caixa é mais lenta? Acho que ela é, isso, eu acho que o desafio mesmo dessa fase vai ser as moedas, as 100 moedas, né, que eu vou ter que coletar desde baixo até em cima, eu não sei se eu vou precisar das moedas vermelhas no mesmo, no mesmo tempo, mas, tenho que ver, é, não sei, se bem que eu já coletei, bem, acho que não, porque nas moedas vermelhas a gente precisa, é, da, da fase, é, congelada, nessa, da fase congelada e, para subir a gente precisa, pelo menos, que ela se movimente, que a fase esteja tudo se movimentando um pouco, então, já não vai acontecer, pelo menos nas moedas, pode ser que eu consiga pegar uma ou outra, pulando aqui de cima, talvez, né, vamos lá, cara, eu acho que essa música não combina com essa fase, não, não sei, eu preferia que tivesse uma, deixa eu ver o que tem aqui, esse cara não está vindo para cá, eu preferia que tivesse uma música própria, nessa fase, olha ali, nossa estrela, é lá que eu vou, só esperar, porque essa música aqui é quando tem corrida, quando a gente tem que fazer algum desafio rápido, né, se bem que faz sentido, porque, é, a gente está dando um relógio e é, é, mais ou menos as paradas de tempo, né, que toca essa música, então faz sentido, caramba, deixa eu ver quantas moedas vão aparecer aqui pra gente, cadê, cadê, ali, uma, duas, nossa, tá, não consigo fazer as contas agora, mas é muita coisa, quase, cara, eu só precisava, peraí, aí, tá bom, saiu essa massa, virou, e foi, perfeito, Isso, deixa eu virar aqui pra ver se deu certo, deu certo, tá tudo mais lento, tá faltando, bem, vou deixar aqui, até eu ia pegar agora as moedas, a parada das 100 moedas, mas não, vamos subindo que eu tenho que entender a fase inteira, Olha, tem moeda aqui em cima, provavelmente eu vou pegar, começar a pegar as moedas quando tiver faltando só uma, porque a última estrela dessa fase está no topo, então daí eu já, como eu já vou subir, eu já aproveito que a gente vai andar pela fase toda, E daí eu vou subindo coletando, vamos indo, é sempre o mesmo caminho, tem alguns trechos que tem ponteiro, né, como a gente pegou aquela primeira estrela ali embaixo, mais pra cima tem mais outros ponteiros que a gente vai usar pra pegar as estrelas, eu nem sei quanto tá faltando de estrelas, se bem que a gente já pegou, eu não sei, quanto a gente já pegou, Deixa aí, vou ignorar as moedas, nesse trecho aqui tem o cara que joga a gente pra cima, que tem que tomar muito cuidado, porque ele joga a gente pra fora, obviamente, e joga a gente pra umas plataformas interessantes aqui pra cima, né, só que eu não vou utilizar da ajuda dele, eu vou por aqui, Não, aí, quase, vamos ver, tem uma plataforma ali, e tem uma no fundo, eu vou tentar pular pra frente, eu tô achando, Isso, deixa eu ver aqui de perto, cadê, ali no fundo, acho que não tem nada, eu vou pular aqui, Isso, o que tem aqui? Porque tem dois caminhos, né, ou não, tem só uns botões ali, ali é a nossa estrela, Pera aí, eu tenho que subir no timing certo, tipo agora, mas calma, espero ele fazer o movimento, Aê, ah, caí, calma aí, é, eu posso vir debaixo, mas acho que daqui tá mais fácil, Caramba, eu vou tentar, será que eu consigo pular direto? Não sei, nossa, mas o Mario cai, eu preciso de um tempinho pra dar o passinho pra começar a correr, Ih, rapaz, tem que ser mais na ponta, calma aí, atenção, não deu certo, calma, tive que ficar mais perto, Essa música dá um tom de, de, como é que fala, de, é, emergência, Aí, é que é bem o botão pra esquerda aqui que eu tenho que apertar, por isso que eu não tava conseguindo, Vamos lá, agora sim a gente vai pra um desafio, é, pra coletar as moedas, eu vou começar por aqui, Aê, caiu duas, sem querer, eu posso tentar coletar alguma moeda vermelha, eu não vou conseguir fazer muito, Aí, deu pra coletar duas, cara, foi o que deu pra fazer, vamos seguir, eu mato os bombinhas aqui e vou pegando tudo, As duas que eu perdi, eu já recuperei com as vermelhas, vamos lá, e, são duas, né, duas estrelas, A última tá no ponto mais alto, vamos lá, essa pedra demora, e agora? Nossa, o Mario demorou pra pular, você tá maluco, boa, com 16, aqui, aqui tem 3, tem alguns lugares que tem mais, Tem tipo, 10 moedas e tem lugares que tem menos dessas caixinhas, né, eu não sei dizer o que que, O que que aponta que tem mais ou menos, eu acho que não tem nada que aponta, simplesmente tem menos, Ou mais, aqui tem, opa, tem 3, isso, vambora, eu não lembro se tem ali embaixo, no ponteiro, Bem, agora já foi, já passei, do ponteiro, qualquer coisa eu volto, pode ser que tenha assim, Tipo, em volta do ponteiro, tipo, eu deixo o Mario parado, ali no meio, e as coisas vão, a gente vai coletando as moedas, Pode ser que tenha isso, vamos lá, 22, a tela não dá pra gente virar, só pro outro lado, não dá pra virar pra dentro, Ia facilitar bastante, mas, sei lá, o jogo não quer que a gente olhe reto, aqui a câmera, digamos assim, pra parede, Tem que ser sempre como se a gente estivesse avançando e girando, em volta dessa, dessa sala, o que é meio estranho, ó, Cadê? Vem pra, nossa, veio pra cá mesmo, calma, 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 Deixa eu dar a volta, aproveita que tá sem corda, Vamos pro outro lado, eu vou tentar um pulo aqui, vamos ver, boa, aqui as moedas azuis, Que tinha muito, é fundamental pra, pra gente pegar tudo, calma aí, quero ver como é que vai ser pra voltar, Foi, Aí, deu 68, maravilha, Fazer o pulo de volta, boa, esse bicho aqui é até onde eu sei não dá pra matar ele, então vou deixar assim, Deixa eu tentar interagir, não dá, provavelmente deve ter uma, alguma coisa pra cima, tipo uma vida, ou até uma, Uma daquelas caixas com mais moeda, qualquer coisa eu volto nesse maluco, Epa, errei o pulo, calma aí, Tá falando muito apertado aqui, isso, Pera aí, pro outro lado, pra frente, né, que eu tenho que pular, Ô câmera, se podia virar mais um pouquinho, isso, Deixa eu ver se eu consigo ver, Aparentemente não tem nada, mas pode ser por conta da distância aqui do esquema, né, Então eu não sei, Isso, vai ficar um tempinho aqui, Só pra ter certeza, é mais demorado, Rápido, Pra onde eu vou? O que que tem ali? Eu vou ter que tirar essa dúvida, Se for moeda, a gente vai precisar, Isso, deu 3, Boa, Nossa, aqui vai ser no limite, hein, É isso mesmo, Vamos lá, Tem uma caixa ali, Pera aí, Ali, ah, olha que troll, O que que tem aqui? Nossa, É, 10, beleza, 10 moedas, Cara, Eu não vou afastar muito, Afastar não, aproximar, Eita, Ok, o Mario anda quando eu tô pendurado, Sobe rápido, No limite, Ih, rapaz, Pera aí, Eu vou por aqui, Se eu não encontrar as moedas, Eu, ah, não tô acreditando que eu vou ter que ir até ali, Cara, não dá, Eu tô com medo de fazer alguma besteira, Vamos ver se tem coisa pra coletar aqui, Daí eu, qualquer coisa eu faço a volta, O que que tem aqui no meio? Hum, Esse dá pra me pegar, hein, Pera aí câmera, Me ajuda aí, Isso, Caiu, Eu não vi, Dá pra pular daqui, Tá, Pera aí, Como é que eu volto com segurança? Essa tela é muito confusa, Nossa, Não vi nada da sombra, Mas eu arrisquei, Vamos subir, De novo por esse trecho, As plataformas estão um pouquinho afastadas, Por isso tem que tomar cuidado, Dá pra cair por aqui, hein, O que que tem aqui em cima? Dá pra me subir aqui? Dá pra me subir, Tem uma caixa também, Espero que seja, Isso, 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 Aê, Então fechou, Não vou precisar pular ali pra baixo, Ok, Vamos lá, Vamos esquecer as moedas agora, E vamos pegar a última estrela, Nossa, Olha que nóis troll, Isso aqui é mais complicado que não dá pra fazer o pulinho, Caramba, Nossa, Quase que eu morro rapaz, Tá maluco, Não, 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 Se eu for arremessado eu morro, Ok, Ainda bem que tem esse esquema de vida aqui, Vamos voltar lá pra cima, Caramba, Que negócio troll, Quase que eu erro ainda esse pulo, Ok, vira, Pô, O negócio, O ponteiro apareceu no pior momento, Acabou impedindo que eu chegasse até a plataforma, Maldito, Mas tudo bem, Vamos lá, Fazer o caminho com calma, Não é muito longe, Sorte que a gente viveu, né, Com essa queda, Eu acho que, Uma dica boa, Tipo, Se você cair, De alguma dessas plataformas, Tenta empurrar o Mario pra parede, Pra parede mais próxima, né, Nossa, E agora, Tipo, Pra essa parede, Que eu tentei fazer aqui, O bicho me salvou, Basicamente, Porque, Geralmente, O problema, É quando a gente tá indo pra uma plataforma do meio, Aí, E acaba caindo, Daí, Pelo meio, Como não tem muita coisa, O Mario só, Cai até, Chegar até, Embaixo morrer, Mas, Colocando pra parede, Tem chance de bater em alguma plataforma aí, Você, Sair vivo, Caramba, Tá complicado, hein, Não, 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 Boa, Boa, Mario, Vamos lá, Eu tenho que pular da pontinha, Como que a gente consegue, Só não fazer com pressa, Essa maldita esteira, Se aqui, Ia ser um bom momento, Pra fase da desligada, né, Sobe rápido, Isso, Nossa, Calma, Calma, Não vai me matar, não, Vamos lá, Aqui, Desligada é muito simples, Mas, A gente não chegaria até aqui, Com a fase desligada, Quase, Vamos lá, Espero que o ponteiro não esteja passando, Virou, Boa, Cara, Tem duas caixas ali, Eu não sei se é de vida, Ou se é de moeda, Mas, Tem uma bolinha ali, Que vai cuspir fogo em mim, Então, Eu vou ficar quietinho aqui onde eu estou, Esperar o ponteiro, Eita, Ufa, Por quê? Porque aqui, A gente vai pro ponto onde, Opa, Onde tem uma pedra, Calma aí, Deixa eu virar o Mario, Com calma, É ali que a gente vai, Na estrela, Deixa eu passar aqui a câmera, Com calma, Talvez, É, Dê pra subir pulando ali, Da parte de baixo, Eu não tentei, Mas pode ser que aconteça, Belo pulo, Ixi, Cai, Deixa eu dar a volta, Aí, agora vai, Deixa eu passar um pouquinho a câmera, Eu tenho que pular mais na, Na, No topo da, Da cabeça da, Da pedra, Ae, Boa, E olha só, Nós chegamos a 110 estrelas, Estamos muito próximos ao final do jogo, Por isso, Não perca o próximo vídeo, E é isso pessoal, Eu vou finalizar por aqui, Eu agradeço a companhia, Se você gostou do vídeo, Clique aí embaixo no botão gostei, Adicione os seus favoritos, Deixe o seu comentário, Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, E se inscreva no canal, Um abraço, E até mais! Tchau, 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 Tchau,